Olá amados, antes de começarmos, deixem um like abençoado e compartilhem a luz do Evangelho com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Por que eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão? Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e render de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos faz pensar profundamente sobre a ideia de porta estreita que Jesus menciona. Aqui, Jesus está dizendo que entrar no reino de Deus exige esforço, dedicação e um compromisso verdadeiro com Ele. Não basta simplesmente conhecer Jesus de longe, ouvir Suas palavras e dizer que estivemos em Suas celebrações. A fé não é algo superficial, é algo que nos transforma por dentro e nos leva a agir. Quando Jesus fala sobre essa porta estreita, Ele está nos chamando para sermos mais cuidadosos com as escolhas que fazemos. Para seguir esse caminho, é preciso viver de acordo com o amor, a justiça e a compaixão que Ele nos ensinou. É fácil pensar que, só por estarmos no meio das coisas de Deus, já estamos dentro do caminho. Mas, na verdade, Jesus nos desafia a ir mais fundo, a nos comprometermos de verdade com Ele e com o que Ele pede de nós. A porta estreita é como um lembrete de que o caminho de Deus nem sempre é o mais popular ou o mais fácil. Muitas vezes, exige renúncia, perdão, paciência e atitudes que desafiam o que o mundo valoriza. É como escolher o amor no lugar do egoísmo, a humildade em vez da vaidade, o perdão no lugar da vingança. São essas pequenas escolhas diárias, que parecem às vezes simples, mas que juntas mostram se estamos realmente dispostos a entrar por essa porta estreita e seguir o caminho que Jesus traçou. Jesus fala também do risco de sermos aqueles que ficam do lado de fora, batendo na porta e pedindo para entrar, e ouvindo a resposta, não sei de onde vocês são. Esse é um alerta importante para que nossa fé não seja vivida apenas de aparências. Jesus quer que nosso compromisso com Ele e com o reino seja sincero, verdadeiro, e que venha do coração. Ele não se importa com o título que carregamos, mas sim com a prática, com o jeito como tratamos os outros, como escolhemos viver o que Ele nos ensinou. E, ao final do Evangelho, Jesus deixa um recado que quebra as expectativas, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Aqui Ele nos lembra que não importa a posição social, a fama ou o reconhecimento. O que conta mesmo é a sinceridade do nosso coração e nosso esforço para viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, essa mensagem nos convida a olhar para dentro e avaliar nosso próprio caminho. Como estamos vivendo nossa fé? Estamos dispostos a passar por essa porta estreita, mesmo que exija sacrifícios? Estamos prontos para nos deixar transformar pelo amor de Jesus? Que possamos ter essa coragem, pois Ele nos chama a seguir por esse caminho, que é desafiador, mas nos leva à verdadeira vida. Que possamos ser autênticos, perseverantes e comprometidos, sabendo que, ao final, Jesus nos aguarda com o amor e o acolhimento que somente Ele pode nos dar. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Senhor Jesus, sabemos que segui-lo não é sempre o caminho mais fácil, mas com a nós queremos entrar pela porta estreita, queremos estar prontos para o compromisso que essa jornada pede de nós. Ajuda-nos a viver uma fé que vai além das palavras e das aparências, que venha lá do fundo da alma, e transborde para as nossas atitudes. Senhor, ensina-nos a fazer essas escolhas diárias que nos aproximam mais do Teu coração. Que possamos escolher o perdão no lugar da mágoa, a paz no lugar do conflito, o cuidado no lugar da indiferença. Tira de nós todo o medo de enfrentar os desafios, pois sabemos que, se estivermos do Teu lado, teremos forças para superar o que vier. Dá-nos um coração que queira de verdade ser Teu seguidor, que saiba Te ouvir e se deixar transformar por Ti. Mestre, livra-nos da tentação de pensar que já estamos prontos só por frequentarmos a Tua casa ou por ouvirmos Tua palavra de vez em quando. Queremos que nossa fé seja viva, que faça diferença nas nossas ações e na vida daqueles que convivem com a gente. Que possamos ser sinceros e autênticos na nossa busca por Ti, sem fingimento, sem pressa, sem desviar o olhar do que realmente importa. Dá-nos, Senhor, humildade para aceitar que precisamos aprender todos os dias. Que o nosso coração se mantenha aberto para acolher as correções e os chamados que Tu nos fazes, para que sejamos mais justos, mais compassivos e mais cheios de amor. Senhor, ajuda-nos a não sermos cegos para o que está errado em nós, e em vez disso, a ter coragem de mudar, de Te pedir ajuda para nos tornarmos pessoas melhores. Por fim, Senhor, que saibamos ver cada novo dia como uma chance de nos aproximarmos mais de Ti de viver de acordo com os Teus ensinamentos. Que essa certeza da Tua presença nos dê paz e esperança para enfrentar as dificuldades, com a confiança de que, quando chegarmos à porta, estaremos prontos para cruzá-la, abraçados por Ti. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like e compartilhe para que outros também sejam inspirados. Que Deus abençoe a todos em nossa jornada espiritual.